Música Educar e treinar cães é uma arte, mas mais do que isso, um negócio cada vez mais promissor, apaixonado desde cedo por animais e por técnicas positivas, o Tiago Barbieri, que é jornalista, resolveu abrir uma empresa de adestramento em São Paulo. Eu era jornalista, mas eu sempre tive o sonho de trabalhar com animais. A vida inteira eu tive contato, meu tio era criador de labrador, então passava as férias escolares ali ajudando a cuidar dos filhotes, enfim. E eu sempre tive esse sonho. Então, quando eu decidi mudar de vida e fui me preparar para isso, estudar, fiz um MBA em gestão de negócios, enfim, já fui direcionando para essa área do adestramento e o meu objetivo, como eu já trabalhava com comunicação, era promover a melhor comunicação entre as pessoas e os cachorros, né? Depois de fazer vários cursos na área, o Tiago especializou-se na educação preventiva e na socialização de filhotes. Segundo ele, os cachorros são capazes de aprender em qualquer momento da vida, mas o quanto antes, melhor. A gente chega na casa das pessoas, existem cães idosos, cães de 10 anos, 12 anos, cães de idade menores, os filhotes, lógico, são mais fáceis de aprenderem, né? Por ainda serem um livro em branco. Não tem muitos vícios. O Bento chegou na casa da Gabriela aos três meses. Ela o adotou em uma ONG e não sabia como seria o comportamento do cachorro, que logo se mostrou reativo aos comandos. Eu procurei adestrar não só para ele mudar o comportamento dele, mas para a gente saber como se comportar com ele. Não só a questão de fazer os truques, de sentar, deitar, mas fazer o xixi no lugar certo, não ser tão reativo, não ser tão ciumento e possessivo como ele era. Foram cinco meses de adestramento, hoje o Bento está mais calmo e mais obediente. O Bento era um filhote que apresentava alguns problemas de comportamento, ele mordia bastante, tinha uma certa aposta com recursos, então se você fosse mexer em algum brinquedo dele, alguma coisa, ele tentava avançar. E isso foi um ponto que preocupava muito a Gabi já no início do trabalho. Então a gente focou bastante nisso, a gente fez um trabalho intenso de socialização com ele, apresentando pessoas diferentes, ele se acostumando comigo, ele frequenta a creche, ele viaja com eles, vai à praia, enfim. Eles conseguem ter uma qualidade de vida, os três juntos, que antes era muito difícil. Nos últimos dois anos, o Tiago Barbieri já ajudou mais de 100 famílias aqui em São Paulo. O principal objetivo dele é melhorar a comunicação entre os pets e os tutores e proporcionar mais qualidade de vida para todo mundo. A gente tem no Brasil mais de 50 milhões de cães e mais de 20 milhões de gatos, sem contar os abandonados. Então as famílias estão cada vez mais interessadas em investir na qualidade de vida desses animais. Então é um mercado que está crescendo e não vejo nenhum empecilho para parar de crescer nos próximos anos. Principalmente por isso, pela conscientização das famílias, que essa relação com os bichos mudou. Hoje o cão mora dentro de casa, dorme na cama, ele faz parte da família, assim como o gato. E antigamente o cachorro ficava no quintal, você dava um angu para ele e estava tranquilo. Hoje não é só dar amor e comida. Você precisa oferecer mais para ter uma qualidade de vida e as pessoas estão interessadas nisso. Além dos atendimentos em casa, a empresa do Tiago também promove encontros de filhotes e tutores em parques de São Paulo. A Aline tem uma parceria com o Tiago nesses eventos. Essa parte da socialização é exatamente o que vai fazer com que seu filhote não tenha. Vai prevenir problemas comportamentais lá na frente. Realmente dá para o seu cão a oportunidade não só de crescer saudável nas questões de saúde, mas também nas questões comportamentais. Entender como funciona e ter ferramentas para trabalhar isso. Segundo o Tiago, o vínculo que o adestrador cria com o cachorro e com os tutores é eterno. Durante as aulas eles constroem uma relação de respeito e amizade. O trabalho que a gente fez foi um trabalho a quatro mãos. Então foi essencial para a gente, mas precisa da consistência dos tutores. Com certeza lá na frente eu vou precisar do Tiago novamente, de um adestramento novamente, porque se eu tiver um filho, se eu resolver adotar outro cachorro, eu não sei como lidar nessa nova situação com o Bento. Então cada fase da vida, cada situação é diferente. E assim como a gente não sabe como a gente vai lidar, com cachorro é igual. E eu vou precisar novamente ter essa consultoria, ter esse ensinamento de novo para o Bento.